Boa noite, Família Pop. Preparem-se. A partir de agora, você vai viver algo diferente, com uma energia surreal, da maior aparelhagem do norte do Brasil. Não importa a sua cor, sua raça ou seu gênero, aqui, todo mundo é igual. Agora, me diz uma coisa. É diversão que você quer? É diversão que você quer? Então, jogue sua mão pra cima e chama que ele vem. Vem o pop. Vem o pop. Vem o pop. Vem o pop. É o pop saudade que você quer? Então, toma, 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 toma. Com vocês, Pop Saudade 3D, a super máquina do tempo. E a gente chega no Surtine, Marituba, pra detonar a Forração do Tireneco. Claro, abraçar todo esse público maravilhoso que chega pra se divertir numa boa aqui da gente. Então, vamos levar o melhor do entretenimento. Pop Saudade. Pop Saudade. Bom dia a todos na casa. Vamo lá. E aí? DJ Paulinho Boy. Essa aí é um pedrinho cachaça. Lembra do tempo do Areia Branca? Bom dia! Vamos lá! 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 fürçamos! Olha! Vamos lá! Vamos lá! Também está aqui com a gente, curtindo o forrozão do Tchurereco! Rapaziada da Multimarca, do Pedro, já estão aqui também! No verde novo, verde louco, verde mar, na alegria do pumbá, meu boi pumbá, na alegoria viva do maracatu, o povo canta, o povo dança, alavante, alavante! É sempre Deus, é sempre nu, viva a magia, viva a do maracatu! É sempre Deus, é sempre nu, viva a magia, viva a do maracatu, estrela cadente! Essa figura que eu tenho carinho muito grande, DJ Emerson Lopes! O tempo do Newton era filho do Zergino na época! Alô DJ Emerson Lopes! Vagavaqueia, vagabundo, vagabundo, saracerei assim na... DJ Daniel John, também o pequeno, deram um show para o Rapazi aqui da gente! É Rapaziada! DJ Wesley por aqui também! Sará! Rapaziada do Paculho doido! É qual é o chupolino, vai tocar assim ó! Vida! Na emenda! Amarre a corda direito! Na emenda! Pra corda não rebentar! Na emenda! Quero um trabalho bem feito, todo mundo satisfeito brincando de emendar! Na emenda! Tem moça que quebra a chura! Na emenda! E depois não pode emendar! Na emenda! Mas cantador de viola, arruma rima na hora e não deixa a rima quebrar! Na emenda! Na emenda! Eu vou fazer um engenho! Na emenda! De corda de caruá! Na emenda! É um trabalho bonito! O capa do rubi tá na... Sem da corda coxa! Na emenda! Os velhos estavam brincando! Na emenda! E depois deram pra brigar! Na emenda! A tristeza criou dó! O bobo enganou vovó! Na hora de emendar! Mais uma! Pra não baixar em branco! Bora Júlio! Na minha quadrilha só tem gente que brilha! Só tem gente que brilha na minha quadrilha! Na minha quadrilha! Só tem gente que brilha! Só tem gente que brilha na minha quadrilha! Simbora moçada! Segura a pisada! Só na sanfonada! Só nas abombada! Simbora moçada! Segura a pisada! Só nas abombada! Só nas... Galera GDB! Tem quadrilha! Tem quadrilha! Tem festa! Lá no Arraia! Nós vamos dançar! Tanca! Pálvula! Falcão! Sideral! Quebra pra cá! Nós vamos ganhar! Tem primeiro! Anopedrilho! Cachaça! Tem morena! Tem loira! Lindas de laço de fita! O São João do Nordeste! É uma festa mole! E a mulher é mais pólvora! Fogueira e paixão! Tem licor! Tem baião! Tem forró! Quem sempre foi o maior! Com certeza é também o melhor! Tem amor! Tem fogueira e paixão! Tem licor! Tem baião! Tem forró! Quem sempre foi o maior! Com certeza é também o melhor! Na minha quadrilha! Só tem gente que brilha! Só tem gente que brilha! Na minha quadrilha! Na minha quadrilha! Alô, Rodrigo! Alô, Pelé! É! Tem gente que brilha! Na minha quadrilha! Simbora moçada! Segura a pisada! Só na sanfonada! Só nas abumada! Será que ainda tem alguém no Pai Xandu aí? Dei! Agora tá muito bufina a torcida do Pai Xandu, meu irmão! A gente vai dar a volta por cima! Quem é do Pai Xandu? Solta um grito! Cadê a torcida do Clube do Remo? Pai Xandu! E quem vai amanhecer no forrozão do Tio Nanego? Joga o Brasílio pra cima aí, hein! Um, dois, três, vai, 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 vai! Simbora moçada! Segura a pisada! Só nas abumada! Só nas sanfonada! Trinta! Relaxa e goza, agora! Relaxa e goza! Essa menina que está ao meu lado, não para de olhar pra mim Ela está me filmando, eu acho que ela está afim Quando lhe falar de amor, sei que ela vai se amarrar Tem um cara assim, ela com certeza vai se amarrar Alô, Vitor, carreta, pega a televisão É a pequena, pô Pelo jeito do seu jingado, ela gosta de pagode e baianada Deve estar percebendo, eu gosto de pregas aqui na lombada Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem Galera da Cegonha Galera da Cegonha aqui do latino também O amor, venha pra cá, deixa de bombagem Não sou DJ, sou um carregador de aparelhagem Ó Luiz, o Luiz da família G5 Daqui de Marituba, 5G Por onde eu vou, penso em você Não aguento mais, viver assim A noite Hoje eu não peguei o cadastro, filho Não te encontrei Ao canal o quê, Gui? Meu amor Não dá pra te esquecer Vou como se sou O poderoso cobra Encontrar você Com DJ Juninho consagrado Vou como se sou Dá-lhe reluquete Somos isso Jaqueline da Tia Loguiz Um abração também pra E Andra Arlen Joana E Grigliet O quarteto O Vandácio aqui, obrigado Este coração Primeira vez que o amor se entrega Que minha vida vai bem E você me entende Que sonho bom Alô, empresário, peru Te amo, te amo, te amarei A vida inteira que nenhum outro amor No meu coração Foi tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez Se queres saber Verás todo o carinho Que sinto por ti Já não sei Que o coração quer dizer Meu coração inocente Um coração Que tanto te amou Tu sabes que No mais profundo De minha alma Sinto teu amor Meu amor Família tá gelado Fechado com DJ Paulinho Boy Porque me curaste Quando estava sofrendo Perdido Com o coração Partido Foi no Lava Naves Como um sonho Galera GDP A galera da Pisa Reina No Pop Saudade 3D Alô, verei Aqui rolou um beijo Teu jeito me fascina Como te desejo Mesmo se tu te vai Sinto o teu carinho Amor no Lava Naves O amor surge Alô, tibidão Ele gosta Ele gosta Ele gosta Ele gosta Alô, tibidão Olha o preguiça A equipe do solteiro Renato Leal Cadê o Renato? Do sítio do Leal Tio Vinte e quatro horas Pensando em ti Quando te encontrei Aconteceu assim Não dá mais para te esquecer É um som de qualidade Não sabe como queria Tanto te conhecer Não, não peça outra chance Pega o Falcão nessa época Era do Nath Júnior No coração Esqueça e vá Não Não quero uma canção de amor Eu quero esquecer a dor Que você deixou Paulinho Boy Sabe por que eu voltei? Não tinha como Vivendo, vivendo, vivendo Eu quero esquecer a dor Eu quero esquecer a dor Eu quero esquecer a dor Nossa, meu gato Me falaram que você é ótimo A patejura Me fazer meu penteado Vem, meu amor Adoro Os sonhos e planos Vamos dois Dizem que não vai mais Amor Eu quero esquecer a dor Caio a madrugada Estou sozinho Estou sozinho pensando em você Estou abandonado Sem meus carinhos Não consigo viver E ser feliz a vida inteira A gente prometeu Era você e eu Em nosso ninho de amor A nossa chama Não pode apagar E nem os lindos momentos Que rolaram entre nós dois Trabalho, teléfono Misionera e tua tia Você, meu bem Querer Que nem o tempo E a distância Pode separar nós dois Sempre te amei Te amarei Meu amor Te amo Te amo Te amo Tu sabes Vem amor Bebendo aqui especial Que eu te dou A lua e as estrelas Vi uma águia sobrevoando no ar Era o paquete de fogo E os meus olhos a se encantar Eu sou dos pocaval Eu sou Alucinado pelo super pop Vou fazer um S Talvez você já saiba Que ainda gosto lembrando Mano Calango e também a Karen Momentos nossos Lá na Terroma e Colô No Mano Goto E eu só se liguei Porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar Que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história Equipe sem preconceito De mariduba Alô, Ida Parou, família Sem preconceito De mariduba Eu sou igual você, irmão Eu só curto Pop e saudade 3D Também tenho Seu nome Vou no pop Não vai não Vou no pop Não vai não Vou sim Não Vou sim Ah, é? Cara que tem gato De querer me segurar Venha dormir cedo Pra amanhã Atrapalhar Cadê o dinheiro Da minha carta Pop Republic Eu também Eu também Op saudade Deve ter desculpa Pra me dar Nha, 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 nha Eita, mulherchada Não aguensa, irmão Vocina Minha Sué que fala Não tem de condições De dançar na lama Então bora improvisar Vou fora de Belém Madurezinha Deixa o jogo Com nós Não op Curtir Somente dessa vez Nunca mais Nunca mais Vamos nos incomodar Se você liberar Vultimarca do jogo Aqui, ó Sim Não Sim Tchau amor, me desculpe mas eu vou Então vai dançar amor, então vou dançar amor O que quer dizer com esse papo de dançar? E se tu for pra farra pode então ficar pra lá Mas a casa é minha e tu não pode me expulsar Dez anos agitada a lei vai me amarrar, tá? Vamos falar de brincadeira Galera da segunda porta Galera da segunda porta Galera da segunda porta Vem curtir com essa galera que é sucesso em Santo Isabel Vem, 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 faz o S, faz o S Jogue a mão pra cima com a galera da segunda, é super bom Vem, 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 faz o S, faz o S L e C e Juninho metralhando com a família, é super bom Vem, 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 faz o S, faz o S Prepara, Nantinho, já já você Bora, Nantinho, que eu tô até no distrito hoje, hein Escolando a pirar mutava, meu irmão Que a barbada vai acabar em setembro, hein Gal, 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 gal Então! Parece que você ficou com medo Colocou tanto defeito em alguém que só deixe amar Agora vem chorar na minha porta É com a época do vulgo, é bichador Escava a parede Você jurou que ia cuidar também de mim Você me disse um dia Nosso amor não vai ter fim Eu sou essa galera da colada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar Na 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 O que essa galera tá colada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar E porra de raluz Elas gostam do Prisma Quando eu passo de raluz As novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Gostam de cavalo, só da minha raluz As novinhas quando chegam eu digo assim Gosto de andar de Prisma E elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha raluz Só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina E 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 elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão E andam na minha raioca só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E também tem um privado, primeiro tempo Amanhã, domingão! É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá Se eu não me arrumar, problema do queijo pra eu te botar E eu boto um com pressão Então vai já se prepara na rabatomaca Tipi, 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 para na rabatomaca Tipi, 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 para na rabatomaca Tipi, 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 para na rabatomaca Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota, bota com pressão Bora tá com a gente, já vem, o gerente da MK Fota com pressão Tá por aqui marcando o presença, obrigado Mas hoje é sexta-feira, dia de porra, salário Davi tudo em rapariga, fuma cigarro ao contrário Vem se a ruiva é rusa mesmo, machiga a beira do meu Manda foto pra esvelado com três no motel Mas hoje é sexta-feira, dia de porra, salário Davi tudo em rapariga, fuma cigarro ao contrário Vem se a ruiva é rusa mesmo, machiga a beira do meu Manda foto pra esvelado com três no motel Sextou, 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 eu sei, sei Já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei, sei Já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sextou, sextou, sextou DJ Paulinho Boy Já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sextou, 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 eu sei, sei Já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Bota, menino, bota, bota e bota o piseiro, meu bem Abra o bala e solta o chão, papai E abra o bala e solta o chão, papai E abra o bala e solta o chão que vai chegar, rapaz Bora, DJ Tom, cara Pipoca com o dia um Bora, tia Mara, tá com a gente também Bora, tia Mara Menina louca, safadinha me olhando Eu já tô vendo essa marquinha e tô gostando A Samara tá com a gente, bora, Samara Fico louco de tesão Ela sentando, tu rei, na frente do paredão Ela sentando, tu rei, na frente do paredão Mas quando eu sentar, o time não te dá Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar E hoje eu vou sentar, não dá turboso Se tu rebolando, te olhando, te olhando, te olhando Tu vai me botar, não sei tanto que eu vou achar Se tu rebolando, te olhando, te olhando Tu vai me botar, não sei tanto que eu vou achar Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota E vai, DJ, me botar Bota aí, DJ! Deixa por aí, deixa por aí Menina Lucas, a fadinha Eu te bom agradecer a presença de todos É hoje, chego juntinho aqui pra curtir essa festa Vamos, gente DJ Dantino já tá se preparando aí Ela sentando, tu rei, na frente do paredão Já, já, distrito Túpica Pra fazer uma sequência assim, pra passar a bola pro Dantino Oi, tudo assim? Será que podemos conversar? Tô sentindo você meio diferente A fobília fissurada no borró e daqui, olha Vão me falar? Não, não, estou bem Só queria ficar um pouco só Mas eu fiz alguma coisa? Não, não, sou eu mesmo Ok DJ Paulinho Boy Isso tá mexendo comigo Isso eu não aguento Grandos Brothers Sucesso no Brasil Com amor, eu não entendo isso Cê tá mudando Não aguento Meu coração não aguenta O dano Como eu me sinto Não aguento Com amor, eu não entendo isso Cê tá mudando Não aguento Meu coração não aguento DJ Paulinho Boy Como eu me sinto Como eu me sinto Não aguento Um amor, eu não entendo isso Um amor, eu não entendo isso Um amor, eu não entendo isso Alô, eu não entendo isso Simplesmente romântico Até ontem Até ontem Eu queria morrer Eu queria morrer solteiro Olha quem chegou Olha quem chegou Olha quem chegou Família quebra gelo Perdoe Perdoe É um amor, eu não entendo isso Se essa noite eu te ligar Não atenda Se é caso de madrugada Nosso amigo Curumim da GDB tá na área Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda É o lá no pop É Ele mesmo Eu gosto quando ela fala Bom bom Aí eu fico excitado Fala aí DJ Paulinho Boy O covarde Da saudade Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada Vamos gravar, Nandinho Obrigada, amor Tem uns dois cadernos lá em casa Olha Deixa eu te falar Você me amou Essa não Covarde Toma-te Acreditei Acreditei Olha o cara aqui É Agora vem dizer Que não me ama mais E os plomos Você me lembra Vitor Soares Alô, Vitor Faço com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Diga Me perdoa o amor Se o dia Acabra o Vitor E de Paulinho Boy Só o sucesso Vitor Soares Vivo a esperar em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim No dia a dia Vamos iniciar Tá com a gente Tá aqui, obrigado Grande a tristeza Que de noite Eu acompanho Após o abraço Pra você Sozinha na cama E o quê? Nesse quarto Tão vazio E ainda tem o DJ Dalton Meu primo Dalton Pretino Chega logo O Paz Jundangini Pra comandar Até o Até o Manecer É verdade Cadê ele? Cadê ele? Com esse homem Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde? DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy A gente claro Vai agradecendo aí A presença de todos Afinal de contas Já tem muita emoção Pra rolar E claro Vamos tocar mais dois Seguir e passar a bola Pro Nandinho Nandinho Prepara tudo aí Que você assume Parar nos votos Pra tocar um rock doido Pra galera A gente fazendo Uma onda diferenciada O DJ em saudade O DJ toca tudo Tá bom gente? Agradecer a todos vocês Aí a presença Patrônia Neco Promoções aí Um abraço carinhoso Dona André E toda a família Um forte abraço Toda a galera da GDB Aqui na Pissarreira A galera do Japão Aniversário do empresário Chitão da Nike Tá aqui com a gente também Obrigado pelo carinho Tá bom? Tá bom Chitão Vou tocar mais dois Tô indo embora Partiu o distrito Papi Saudade Banda LT A cara do Pará Sei que não dá mais pra esconder Tudo que sinto Está tudo escrito no olhar Quando te vejo Como estrela que brilha no céu Sei que te quero Sei que te quero Como a primeira vez Entre um homem e uma mulher Foi no baile Da saudade que eu te vi pela DJ Paulinho Boy Pop És o meu bem querer Foi DJ Paulinho Boy A saudade que eu te vi pela Para a gente detalhe importante também Que gravamos ao vivo A nossa participação hoje aqui E logo mais estará no site Melody Brasil O parceiro Rio Naquele baile Do copo e saudade Fazendo a sua alegria Ele DJ Paulinho Boy O DJ Que faz a diferença Que brilha no céu Te amo Como a primeira vez Entre eu e você Meu amor Pop Saudade Pop Pop Saudade O pedrinho light O cara resta um alchado Para a produção aqui Na nossa pequena Televina És o meu bem querer Foi Pop Saudade 3D Da saudade que eu te vi pela DJ Paulinho Boy Saudade Alô DJ Mentira Paz essa aqui Banda Pop Show Grupa Guiar É que eu queimou Grave foi DJ Paulinho Boy Beijo tua boca quente Você tem lábios de mel Que me leva até o céu Teu sorriso de anjinho Mas teu jeito de serpente Mulher quando rebola Vai mexendo com a gente Tua boca quente Você tem lábios de mel Que me leva até o céu Teu sorriso de anjinho Mas teu jeito de serpente Mulher quando rebola Vai mexendo com a gente Balança a cinturinha Vai mexendo Popozão Vai contar no coxadinho Essa é a versão do Pop Saudade Pop Saudade Vai tocando A coxadinha do para DJ Valdinho DJ Dave E DJ Paulinho Boy A mulherada quando dança Tem um jeito sensual Na supermaquina do tempo Levantando o seu astral Vai acolhendo a coxadinha A coxadinha Aí Pedrinho Vai comigo Pedrinho E a galera vai Vai ficar por aqui mesmo Na palma da mão A mulher Partiu E o dança Tem um jeito sensual Na supermaquina do tempo Levantando o seu astral Vai acolhendo a coxadinha DJ Valdinho Que maluquão O tesão E a galera Vai quebrando Pedrinho Após as vinhetas Balança a cinturinha Vai mexendo Popozão Acolhendo a coxadinha Vai descendo Até o chão Pop Saudade Vai tocando A coxadinha do para DJ Valdinho DJ Dave E DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy O covarde da saudade DJ Paulinho Boy Essa não covarde A coxadinha do para